Que Deus abençoe todos nós, senhor presidente, galeria e imprensa, senhores servidores, tive a grata satisfação de receber uma mensagem me congratulando pelo dia do parlamento. E agora recebo uma também e agradeço do deputado Humberto Coutinho, parabenizando essa casa e lembrando a lei 6.230, de 27 de 7 de 75, que recriou o dia do parlamento. Mas eu digo a vocês que quase todos nós íamos deixar despercebido o registro da nossa data. O parlamento é algo tão rico que ele busca no tempo a explicação para o que está acontecendo hoje. 3 mil anos antes de Cristo, na Índia, já existia o parlamento, a Assembleia do Povo, que era feita pelos anciãos. Portanto, respeite os mais velhos dessa casa. Mais tarde, 1.300 anos também antes de Cristo, nós vimos o primeiro código existente que simbolizava as normas do qual era legisladores que criavam isso. Existia também, dando sequência e sem preocupação cronológica desse espaço, a carta magna de João Sem Terra, por volta de 1.215, e olha a riqueza daquele homem quando dizia que nenhuma ajuda será estabelecida no nosso reino sem o consentimento do Conselho Comum. Já era o próprio parlamento, no século XIII, que ditava e que dava os ditames de como deveria ser feito, de igual modo e de igual monta, que acontece hoje no parlamento estadual, no parlamento municipal e no parlamento federal. John Locke também deixou claro que os legislativos vêm às mãos de diversas pessoas, mas sempre é por eles que passa o destino de um povo. Montesquieu, todos sabem, também dividiu os poderes. O Conselho de Cidadãos eleito da Assembleia do Povo também era uma simbologia, tudo isso feito por anciãos. Até há muito tempo, gente, e aí já deixava bem para o Médio de São Paulo que todo o poder vem de Deus. São Tomar de Aquino, um pouco mais na frente, nos deixou um legado extremamente importante que eu guardo ainda nos meus acervos. O princípio do poder reside em Deus, criador de todas as coisas, mas o modo e uso do poder vem dos homens e a fonte da soberania é do povo. Compete a toda multidão ou alguém em seu nome a ordenar o bem comum. Essa, senhores, é uma responsabilidade grandiosa deste parlamento. Preservar a sua história, preservar aqueles que um dia construíram no dela a liberdade, de pugnar em favor do povo, na defesa do povo, de legislar para o bem comum de uma sociedade. Se às vezes não fazemos, é muito mais, porque viramos as costas para a própria história, para o próprio escrito, para o próprio conhecimento, que às vezes nos negamos ou nos recusamos a obedecê-los. Deixar de passar em branco a história do parlamento, do qual eu faço parte e vocês também, seria negar as nossas responsabilidades, seria negar a luta do povo que um dia nos colocou aqui, esperançosos que pudéssemos dar as respostas às suas inquietações e aos seus desejos. Fica aqui o meu registro grandioso de um dia poder ter passado ao menos 16 anos nessa casa legislativa, de usar uma tribuna que Coelho Neto usou, que Sotero dos Reis usou, e muitos outros que construíram e fizeram parte da história do nosso parlamento. O primeiro parlamento aqui no Brasil, todos sabem, foi na verdade em São Paulo e foi nas câmaras municipais, que evoluíram até chegar às casas legislativas. Às vezes desprezadas, às vezes fechadas por imperadores, mas sempre reconhecidas pelo povo. Tanto é que nunca, nunca morrerá, porque o dia que morreu o parlamento, morre na verdade a soberania do povo, a soberania do povo. Morrerá na verdade a liberdade e a democracia. Morrerá tudo aquilo que o povo espera de nós, de um parlamentar. Fica o meu registro aqui pelo dia do parlamento, numa certeza de que nossa casa manterá viva e chama daqueles que um dia ajudaram a nós chegarmos aqui. Fique certo, Louro, que nós não vamos negar a história, nem vamos negar a continuidade dos que um dia construíram o bem e que hoje me dá a oportunidade de ler, de observar, de replicar os seus ensinamentos. Olha, foram 3 mil anos antes de Cristo, porque é aí que nasceu aqui o que nós chamamos de sábio, sabedoria dos anciãos. Obrigado a esse parlamento por me acolher, ao povo do Maranhão por me aceitar e a vocês por tê-los como os amigos. Muito obrigado. 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 Obrigado.